então pessoal é algum dos inconvenientes que tem nesses tornos pequenos aí né é essa questão aqui dessa porca parlock no movimento sem fazer assim logo é existe a situação em que ela vai começar a afrouxar isso aqui deve começar muito jogo aqui é no volante aqui na manopla né então daí o que que e aqui também ó começa a afrouxar afrouxar aqui então o que dá pra fazer aqui primeira coisa então vai ter que tirar fora esse aqui é a situação que a gente tira fora ó a gente vai pegar aqui ó vai limpar aqui vai passar um pode até desmontar aqui ó não dá uma limpada aqui né e depois uma chavinha passar a chavinha além uma chavinha torx ou que se tu tiver aqui que dê para colocar aqui dentro ó para dar limpar aqui essa rosca tirar o óleo de dentro daí no pino pega e passa aqui aqui é uma graxinha spray mas pode ser a graxa normal que você possa usar então você vem encaixa esse aqui ó tá e daí você tem duas situações ou você usa uma trava química né ou tem aqui também um super bonder um super bonder não cola instantânea né você super bonder você vem dá só um pinguinho aqui na rosca aqui ó daí você vem procura não deixar ele colar aqui ó a outra parte que tem que ser móvel né nessa parte aqui ele tem uma folga então ele não vai prender aqui ó tem que deslizar ó mas ele não vai ficar mais aquele negócio ó é de pendurado aí ficar batendo e chacoalhando do lado para o outro que pode até espanar aqui a rosca do na manobra aqui ó pessoal aqui uma chave 13 ou uma chave meio polegado para travar aqui para não dar o carro então você frouxe vai retirar a porca aqui e tem uma roelinha aqui também né puxa com cuidado tá ele tem aqui por baixo vai ver que tem uma uma chave então o que a gente precisa fazer é só aqui ó limpou aqui ó onde tem a rosca né e na porca e na porca você vai limpar aqui dá vai dar por um mas topo aqui e vai é tirar o excesso de graxa aqui já é um pouco diferente tá porque ele tem o que tem essa porta aqui só que se apertar muito ele trava né a gente não quer que trave então o que a gente vai fazer é pegar na porta aqui só um um pinguinho aqui de de cola né não esquece por arruela ali e vai apertar então vou fazer é bom fazer isso aqui com o carro travado só que você vai perto tá olha ficou bem preso você vai fazer isso vai dar só un até que ele gire livre e não fica com muita folga entendeu ó ele tem folha ainda ajustando só um pouquinho então aí ó pessoal agora é só guardar ele secar aqui ó a super bondo pra travar essa porca ele vai parar a incomodação aqui também ó só que aqui é uma chave de fenda tu vai usar então você pode fazer o mesmo processo só que aqui a diferença é que ele tem um parafuso lá e você apertou ele, é aquilo ali sabe, ele não vai mexer se por acaso vinha a soltar esse parafuso ali você pode fazer o mesmo procedimento também entendeu porque daí tu não vai passar por lá aquela condição chata tem que ter que ficar apertando toda hora assim ele vai te dar uma uma vidinha mais longa aqui o teu serviço aqui mesmo ó mesmo esquema acho que eu vou limpar tirar esse óleo aqui que tá sujo já então eu vou fazer o seguinte então essas são dicas de de cuidados que você pode ter com teu torno aqui né depois a gente limpa o excesso tá daí aqui pessoal dá uma conferidinha aqui se tá se tá se tirou a graxa né porque o óleo né e dá um pinguinho de cola aqui foi até um pouco demais aqui mas não precisa tanto assim não né e daí você vai apertar ele vai vai servir como o que uma trava química né é o mesmo adesivo anaeróbico aí que a gente usa aí esse que eu mostrei aqui que ele tem várias questões de torque tem médio torque alto torque baixo torque entendeu extra baixo torque tem uma porção de de modelos aí mas não é o caso negócio nosso aqui pode ser uma super bonder aqui que não uma colinha instantânea vai dar um aperto aqui segura que dá um aperto resolvido então esse aqui daí já não vai te incomodar mais então o que você faz você faz nessa aqui também né que é que é muito importante que ela é do avanço do carro longitudinal né você vai fazer o avanço da ferramenta né não é do carro longitudinal o carro que faz o avanço longitudinal esse aqui esse aqui você pode fazer ele virar e trabalhar em ângulo também então superior do castelo né e aqui o transversal também tem aqui no na contraponta aqui também tem essa essa condição aqui pra é que aqui ó ele tá solto aqui que eu já soltei a peça aqui pra fazer essa manutenção só que eu gostaria de mostrar pra vocês né então daí eu fiz então o que eu vou fazer eu vou fazer o que eu fiz nesse aqui nesse aqui também né vou ajustar ele aqui o máximo possível agora esse aqui e esse aqui você tem que tem que ser bem preciso sabe tem que ser o mínimo possível de folga por quê porque com eles não dá tanta folga pra você avançar aqui a ferramenta ou retornar a ferramenta entendeu esse tem que ser o mínimo possível então essa é a dica que eu queria dar pra vocês hoje pessoal obrigado pelo apoio que estão dando no nosso canal aí né quem não for inscrito e quiser se inscrever a gente vai agradecer muito compartilhar nossos vídeos deixar as notificações deixe comentários né isso é importante pra gente saber o que que vocês acham nos nossos vídeos também deixa aquele like a gente agradece muito e ajuda muito o nosso canal beleza até a próxima então